E voltamos aqui galera, com Resident Evil 4 HD Remastered Vamos dar uma olhada aqui no vendedor Nosso mercador da morte Eu tenho 12 mil, não dá pra comprar nada, mano O que eu posso vender aqui? Eu vou... Ah, eu vou vender esse aqui, véi Vambora, vai, vambora A gente já fez um joguinho de arma no vídeo passado Porra, eu nem me lembro, mano Foda-se, vambora Eu sinceramente não me lembro do que eu fiz no vídeo passado Mas vambora Ih Nossa, queda de FPS, olha Essa tocha dá uma queda de FPS Vambora É a tocha ou é a luz, mano? Eu creio que seja a luz dando queda de FPS Essa luz zoada Vambora Ah, interessante galera Olha isso aqui Dá pra... Dá pra ler o que tá escrito nas placas, mano Muito foda, mano Não dejes passar el intruso Mata-lo Perigo Precação É isso que eu dei o fogo Nossa, muito foda, mano É Tem dinamite aqui É, uma mineradora Tem que ter dinamite, né É, a luz é... A luz trava o jogo Que merda Eu vou sniper geral aqui, mano Não tenho pena, não Ahn... Cadê? Não tem mais inimigo pra carol Vamos descer, vai Vai aparecer mais inimigo Um forastero Um forastero Um forastero Um forastero Deve ser picadinho Cadê, 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 cadê Cadê Ahn... Uhn... Sai Dinamite Nossa senhora Deu uma travadinha ali no FPS Mas tá tudo bem Quem não tem PC da NASA Sofre com esses lag de FPS Acho que acabou né Pelo amor de Deus Ganados Pra cá pra frente tem um botão Vamos apertar ele Eu vou apertar o seu botão Opa Opa Hum Tava em algum lugar Cadê os ganados Eu quero acertar dinamite Aê Nossa que demora mano Pra acertar Tá que pariu Olha barra de ouro Meu Deus do céu O jogo A faca não pegou Ok O velho se matou Meu Deus A minha mira é podre A minha mira é muito ruim Vamos lá É a gente ligou de volta lá O poder lá A energia Dá pra pular aqui? Tá Eu vou acerpicadinho Ih Fudeu Ih Now Eu vou acerpicadinho Eu vou acerpicadinho Joguei ele lá embaixo Eu joguei ele lá embaixo mesmo Eu joguei o cara da serra elétrica lá embaixo mesmo É mano Chutei ele lá embaixo Caralho que otário Eu pensei que ele fosse bugar e agarrar na metade da parede e não cair Mas ele foi Ah o cara foi lá embaixo Morreu Vamos lá Vamos lá colocar a dynamite Era aqui que colocava a dynamite? É desse lado aqui Pera É de... Ah é na pedra mano É do outro lado Não é que não Vamos embora Vamos lá Ai Corre, corre Deixa eu arrumar essa maleta que tá me dando toque Esse vazio aqui de item Aê Voltou ao normal Nossa Vambora Olha O lag por causa da fuma... Ai voltou ao normal Ih mano O lugar é esse Vamos recarregar a nossa Magnum Nosso Trabuco Vamos curar aqui a vida Beleza Aí voltou o buraco de novo aqui na maleta Vamos botar munição aqui na maleta de novo Beleza Cara Seguinte Isso aqui é chefão mano Lugar aberto Chefão Ué Ah beleza Tá Isso aqui é pra eu descer Vamos descer Beleza Vamos lá Vamos lá Aê Nossa me pegou mano Eu acho que eu não posso passar perto daquele gigante não Senão dá merda Não é Acho que eu tenho que passar longe Se eu não me engano Eu acho que eu vou só ficar correndo Eu vou só ficar correndo aqui mano Dá pra usar de novo provavelmente Dá pra usar de novo provavelmente Ih não dá não Não dá não Dá pra usar sim Ah não Tá trancado Dá pra usar de novo Bem maluco Nossa left base Corre, corre, corre Opa Não Droga Nossa mano, cadê o Las Plagas? Aê 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 Não, 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 não. Filha da puta! Eu dei mole, eu não devia ter deixado ele me pegar. Vamos usar um sprayzão, né? E guardar aquela erva ali. Vambora! Vambora! Aê! Vai correr agora. Agora é kill, mano. Morreu! Caralho, mano. A gente dá uns mole, mas é aquilo, né? Será que o... Ah, ele sumiu. Não é igual o primeiro gigante que... Dá pra gente ver o olho dele fechando. Vambora. Putz, só o barulhão de besouro, mano. Vai vir um montão de besouro aqui. Já tô até vendo. Ah, vambora. Meu irmão. Tá, vambora. O que que tem aqui? Opa! Nossa, olha o tanto que trava quando tem que renderizar essas paradas. Ah, the two lights shall shine light on your path. Beleza. As duas luzes devem me mostrar o caminho. Ok. Vambora! A 10 FPS. Vambora! Aí, subiu. Melhorou a PES. Cadê, mano? Cadê o objetivo? Caramba! Barulho chato. Peraí. Eu já tenho a parada pra combinar aqui? Não, vai faltar uma joia. É pra lá. Vambora. Ih, mano. Mais um besouro. Que merda. Mais um besourinho. Mas um besouro. Vambora Essa Strike é muito boa, mano Eu tava com receio de comprar ela, mas Mas puta que pariu, que arma boa Vambora Vambora Nossa, vai tá cheio aqui, né Já tô até imaginando Olha ali, olha quantos Vambora Tá porra, mano Tá, vai faltar mais um vidro, não é? Será que é pra lá? Vamos passar por aqui por cima Não, peraí Essa queda de FPS tá muito estranha, mano Ah, Motion Blur, Shadow Será que é Motion Blur? Não, não é Motion Blur É só o HD mesmo É só porque eu tô gravando Se eu não tivesse gravando, eu não ia estar com essa queda de FPS, não Ih, mano, esqueci de combinar a ver Foda-se É pra lá, ó Eu não fui pro lugar que tinha que ir Essas cavernas, essas texturas São todas iguais Beleza Beleza Que merda, mano Bora, metralhadora Quando o bicho tá voando, ele toma hit kill, cara O bicho voando, ele toma um tiro só e morre Matando besouros a 10 FPS Olha Vambora, não vou ficar aqui, não Let's go, man Vambora, não vou ficar aqui, não Vambora Ae, easy, bro Easy Ih, vai ter besouro aqui Tá abertão a área Vamos dar uma olhada aqui atrás primeiro Não, não vai ter besouro aqui, não Nossa, olha a traveira aqui, tá Se eu virar na direção do lugar aberto Ah, isso é uma Isso é uma joia, pô Pra gente combinar com a coroa e vender ela, não é? Ah, a coroa tá completa, olha Já dá pra vender Tamo rico Ae, chapter end Beleza Vambora Que papel é esse aqui? Ah, uma carta da Eida Assim que o ovo do Las Plagas choca É quase impossível removê-lo do corpo É uma coisa boa Não vem falar pra mim que tá tudo dando errado, Eida Vamos lá Eu tô vendendo pra você uma coroa Com todas as joias Olha, exclusive Aumenta a chance de crítico em headshot por 5 vezes com a pistola Esse é um upgrade bom da pistola Mas acho que eu não vou pegar nenhum desses upgrades exclusivos ainda É, eu vou dar upgrade primeiro nas armas Depois eu dou upgrade nesse, nesse exclusivo Cara, ahn Broken Butterfly, não Essa arma tem pouca munição, não usa tanto Striker, vai Agora eu vou dar upgrade na sniper Deixa eu ver uma coisa aqui pra comprar Mapa do tesouro Lançador de mina Eu nunca gostei de usar o lançador de mina Era uma arma legal, mas eu nunca gostei Sinceramente Quando eu era moleque, eu jogava Sempre sem o lançador de mina Eu não gostava muito não Acho que eu vou tunar a handgun pro máximo, mano Foda-se Meti o louco aqui, tunei Foda-se Vocês ouviram que eu falei que eu não ia tunar, né Mas eu tunei mesmo assim Foda-se Eu quero testar Olha esse castelo bem bonito Bem visível, mano Pena que se eu virar pro lugar errado Porque cai o FPS A Ashley tá lá naquela torre lá Vamos lá, atrás da Ashley Olá, meu amigo ganado Nossa 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 A pistola no máximo Ela tem chance de dar headshot E matar na hora Legal Muito legal Minha arma favorita é a pistola mesmo Então foda-se Tá, é o seguinte Ali vai ser fácil Tá cheio de ganadinho, né Vamos subir Eu tenho uma granada pra jogar lá Eu acho que eu não tenho granada É, eu não tenho granada Tenho Olha Olha, olha Ih Ih Tá vivo, irmão Como que sobreviveu? É jovem Pessoa jovem É... O osso saia mais rápido Vambora Opa Nossa Quanto dinheiro a gente tá achando aqui, mano Eu vou fazer picadinho Peraí Meu nariz tá meio ruim, galera Se eu meter Se eu meter umas espirradas É porque É porque eu tô resfriado Eu não vou pular aqui ainda, tá Aqui já é o caminho pra ir embora Primeiro eu vou dar uma olhada aqui Aqui tem um buraco, olha só Tem um hatch Uma escotilha Uma escada pra cá Hum Ahn Deixa eu checar bem aqui Ver se não tem tesouro Sobrando Eu acho que eu vou entrar por ali E sair pela escotilha Eu tenho quase certeza A porta não vai abrir Porque falta a chave Não é? É Ofereça sacrifício para o leão Então beleza A gente tem que entrar ali embaixo Mexendo umas merda ali Eita, mano A frente É A frente está a oferenda Descansa a oferenda para o leão Beleza Então a gente tem que pegar Essa oferenda do leão Olha a quantidade de inimigo Beleza Um, dois, três Eu tô vendo todo mundo, mano Será que com um tirão Eu mato ele? Olha Oh 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 Bem velho Pô, esse velho é forte, mano Puta que pariu, velho Morre, duzo Caralho, o terror O terror do INSS, velho Puta que pariu É o terror Esse é o terror do INSS Puta merda Caralho O velho O velho brocha já O saco dele lá embaixo Lá quando vai tomar banho Tropeça Aqui Ah lá Olha o saco de pão lá Aí É pra cá mesmo, né Ih, as armadilhas O saco de pão Não vai vir pra cima de mim, não Ih, caralho Ih, caralho Ele não desce não Olha que idiota, velho Esse merda não desce não Ele vai ficar lá em cima É o idiota Caralho Tem dois Eu tinha me esquecido, cara Eu me esqueci que tinham dois Serra elétrica Engraçado que ele não Trigou nenhuma armadilha, né Beleza Eu não queria Eu não queria ter gasto Munição de magno Mas Foi melhor Ué, cadê os ganados? Deu pra vir os ganados Mas não dá Eles não tão aparecendo Cadê eles? Ah Caralho 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 Che snatch Caralho 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 Eu vou ter que subir aqui Eu vou ter que lutar Eu vou ter que brigar Vai rolar treta Desce, maluco Vem aqui Caralho, cuspiu fogo em mim Fogo, fuego Ah Aí, aí Hum Ah, mano, devia ter combinado com o outro. Eu fui burro. Droga. Nossa, vai vir inimigo pra sempre agora, né? Não vai ter um minuto de descanso. Droga, errei. Vem, maluco. Ah, não vai subir aqui, não. Não vai subir, não. Não sou otário. Vambora. Eu não sei se eu mato todo mundo, eu só vou... São só três, acho que eu vou matar todo mundo. GG. GG, man. Acabou. Acabou. Vambora. Eu gastei umas munições que eu não teria gasto antes, mas tá. Usei a chave para a mina. Ih, mano. Tá, peraí. Não dá, né? Agora não dá, né? Ó, merda. A gente vai ter que mexer em alguma... Tá, peraí. Tá, peraí. Nossa, quanto dinheiro. Caralho, hein? Ué, não vai abrir a porta, não? Ué. Ah, tá. Aquela é a porta que eu vi em Ui. Que burro que eu sou. Que burro que eu vi a... Que burro que eu vi em Joel. Isso. É uma porta que eu envia o reu. Há a porta que eu disse que eu vou... Utilice o reu. Há altar. É uma porta que eu faço. É uma porta que eu vi em Minha Índio. Continue. Se põe tudo. percentύ ou bem. Meu payo. Vambora Essa parte do carrinho Se fizer merda aqui, morre Já dá pra ver inimigo lá na frente Eu tenho que atirar ali, se eu não me engano É, eu tenho que dar um tirinho ali Eu vou no carrinho de trás Que eu não sou trouxa Bora Não, não, não Se fuderam Ha, 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 ha Não, um entrou Aê Não, um entrou Não, um entrou Ah, nossa Sobe, leão Porra, leão Kennedy Caralho Foi morto geral GG Vambora, vamos seguir Ah O sacrifício do leão Aqui Nossa Tá em HD mesmo Até as Nossa, tá muito foda, mano Esse HD tá muito bom Que os caras fizeram Maravilhoso Era aqui Era aqui, né Era aqui a saída Da mina Caralho Que volta que a gente deu aqui GG GG, bora descer Opa Mais um fim de capítulo Caralho Beleza Vambora Beleza, vambora Eu creio que eu esteja chegando perto de resgatar a Ashley Ahn Quer ver quanto tempo já deu? Ahn É o seguinte, mano Vamos salvar aqui Eu vou encerrar por aqui, mano Eu vou encerrar por aqui E a gente se vê depois, beleza? Beleza, então Resident Evil HD HD Remaster não, né HD Projects A menos de 15 FPS Beleza, então Falou De 15 Vamos lá.